Esconde, pode, que vai se divertir Eu sei que tem outra, mas não dá em latarão É meio arriscado, mas vou compartilhar meu coração Vamos, vamos lá, vamos lá Tchau, 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 tchau É um amigo tio, comentou com as amigas Agora o que eu faço, tô com medo sem saída Sou comprometido, eu não sei o que fazer Porque se ela me der, vou me ferrar Cê pode crer Todo mundo comentando no que a gente anda fazendo Me mundo cantante de essa tarde, com me comprometendo Mas isso não importa, eu tô me lixando Porque ela tá me querendo Eu não tô nem aí, vou chamar ela pra sair Vai ser belíssimo